Ajuda-nos a evangelizar, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça, há maior boa vontade em colocar no caminho correto as crianças abandonadas do que nessa disposição? A frase bem-humorada é de Felipe Neri, que assim respondia quando reclamavam do barulho que seus pequenos abandonados faziam enquanto aprendiam com ele ensinamentos religiosos e sociais. Nascido em Florença, Itália, em 21 de julho de 1515, Felipe Romulo Neri pertencia a uma família rica. O pai, Francisco, era tabelião e a mãe, Lucrécia, morreu cedo. Junto com a irmã Elisabete, foi educado pela madrasta. Felipe, na infância, surpreendia pela alegria, bondade, lealdade e inteligência. Virtudes que ele soube cultivar até o fim da vida. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar uma vocação maior, mesmo frequentando regularmente a igreja. Aos 18 anos foi para São Germano, trabalhar com um tio comerciante, mas não se adaptou. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família, estabelecida em Roma. Nessa cidade, foi estudar com os agostinianos filosofia e teologia, diplomando-se em ambas com louvor. No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Felipe começou a chamar a atenção do seu confessor, que lhe pediu ajuda para fundar a Confraternidade da Santíssima Trindade, para assistir os pobres e peregrinos doentes. Três anos depois, aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a Igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era a sua consciência dos problemas da comunidade, que formou um grupo de religiosos e leigos para discutir os problemas, rezar, cantar e estudar o Evangelho. A iniciativa deu tão certo, que depois o grupo, de tão numeroso, passou à congregação de padres do oratório, uma ordem secular sem vínculos de votos. Felipe se preocupou somente com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Tudo o que fez no seu apostolado foi nessa direção, até mesmo utilizar sua vasta e sólida cultura para promover o estudo eclesiástico. Com seu exemplo e orientação, encaminhou e orientou vários sacerdotes que se destacaram na história da Igreja e depois foram inscritos no Livro dos Santos. Mas somente quando completou os 75 anos, passou a dedicar-se totalmente ao Ministério do Confessionário e à Direção Espiritual. Viveu assim até morrer no dia 26 de maio de 1595. São Felipe Neri é chamado até hoje de Santo da Alegria e da Caridade. São Felipe Neri, rogai por nós!